No futuro, é pra poder ser Como melhor, é pra poder ter A tentura do amor, é sempre dentro da mim O sofrimento não chega ao fim A gente pode correr, elas correm, elas correm A vez que eu vejo que não vem, mas fica Mas foge Lá de mim, mas descobre no meu coração Fazer o que eu quero é que me traz satisfação Não anda a dar pior que esta presa no próprio corpo Se for necessário, vai-me ter que estar sem roupos Vou bater as asas e voar bem alto Dar sempre o jogo, mas a vida é o meu grande palco A minha esperança nunca vai morrer Quero ser livre para fazer o que me aprecer Que envolva o passado mesmo seu Vivo o presente, felicidade ao meu tropeu Só me arrependo daquilo que não fiz E quando pensar assim, serei sempre afluz Erros são normais, não penso humano Não me preocupe, é agradável, é que iremos bem tolhados Não adianta lamentar pelo que já foi feito Mas eu acho que seria perfeito e que é perfeito Vai ser fácil viver de forma capitenu Até que amanhã existem nós e nos momentos Mas até tenho vários motivos para sorrir E pai e mãe, espero um dia de te morrer Estou rodeando por milagros, mas com a inovação Viver não significa estar vivo Não importa o que aconteça, serei sempre o que é só Não tenho no fiel, mas no tira Eu não tenho no fiel, eu não tenho no fiel Eu estou rodeando por milagros, mas eu não tenho no fiel Estou passando e vou com o presente Sem o sucesso não vou entender Mas eu vou lutar Amém Amém Amém